Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Um capotamento deixou o trânsito lento na BR-116 próximo ao trevo de acesso a TAPS no final da tarde da sexta-feira, 19 de agosto. Segundo informações, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista vindo a capotar em seguida. Ao menos três pessoas ficaram levemente feridas. As vítimas foram atendidas pelo SAMU de TAPS e liberadas em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho